A recuperação vai estar com ele aonde for A recuperação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Que o sorriso for, melodia de amor Um momento que fica no ar A recuperação vai estar com ele aonde for A recuperação vai estar com ele aonde for